O grupo deles a dizer, opa, se amanhã eu não quiser fazer, não me venha dizer porque vocês também não fizeram. Percebam? Escuta, 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 deixa-me só falar. Eles também nunca levaram a casa de banho, mas a gente ia falar. Deixa-me só dizer, sim, porque ontem era a vez deles e eu fui eu a levar. Mas quando é a vez deles eles também não limpam. Eles também não limpam a casa de banho, é só conseguir. Deixa-me só explicar, vocês não fizeram, eu levei bocas por causa que vocês não fizeram. Mas eu até já percebi. Sim, eu agora descartei-me para não levar, eu estou um pouco lixando, eu agora. Eu sou uma pessoa individual, faça as minhas coisas. Olha, eu vou fazer a minha comida. Agora, quem quiser faz, quem quiser não faz. Para aí, fazer um bife. Só que eu é que não quero estar no centro das discussões, que é porque o líder é muito bom para mandar, mas também quando corre mal é o líder que leva com tudo. Escuta lá, não tem que fazer. Eu sou líder e eu fui comentar à voz, sou líder não é para ser empregado ninguém, sou líder é para as missões, que coisa. De resto, está cada um por si. Olha, e o que é que vais fazer para ver se a gente vai fazer? Sim, porque a regra é nós que a gente temos, não foi a voz que disse que vinhamos para casa e tinha que ser assim. Vou fazer um crepe e almoço um crepe. Certo. Vai fazer o quê? Eu agora vou com as coisas. Eles fizeram uns paragueta mais e eu agora vou só fazer uns bifinhos. Bifos de quê? Bifos de quê? Vou fazer com natas. Então, pronto. Então faz com a gente só uma nata? Eu quero para mim que eu aproveite o meu arroz. Massa não é preciso fazer isso para mim. Olha, pá, eu faço. Massa tem que prender eles por mais um bocadinho. Ele só prende eles. Ela come um bocadinho do arroz dela. E tu queres? Eu não como nada. Acho que já me está a dar um enjoo. Até perco a fome. Porra aí, é como eu. Temo de dar vómitos. Achas que agora vou andar a pudinchar um bocadinho de arroz ao outro, um bocadinho de massa ao outro. Acho que também não vou estar a fazer a minha comida. Se o Jardás está a estar ali à espera que as pessoas cozinhem. Não, até uma hora e tal para comer. Quer dizer, temos que estar a parar de vez para comer. Ah, não esquece. Eu vou comer uma fruta e tal. Não dá a cabeça, não. Isto é que a ti tudo descobre o jeito que como deve ser. Sim, senhora. Parabéns. Temos que estar a parar de enchar. Amanhã tenho que fazer a minha atuação. Com estes pelos todos. Estás ouvindo? Ah. Depois vai acabar a comida de um e do outro. O doce, já comeram tudo? Já comeram o doce todo? Todo, filha. Sais quantas colheres é que eu provei uma? A comer duas. Pois, eu comi uma. Quem é que mandou comer o doce? O doce hoje podíamos estar a comer outro. Não sei. Só sei que eu ias comer. É que eles comentaram o facto de nós ainda não termos comido e comeram quase tudo até ao fim. Ia. Me andaste as suas sombras. Mas agora vou já mandar a dica quando tu estiver a almoçar. Vou dizer, olha, quem comeu doce ontem? Não é que se eles pedissem e depois vissem. Mas é que quando tu lá foste eu não ouviu nada quase. E eu e tu... Quando ela foi já estava o boi da falta. Quando eu lá fui buscar para a Sofia, só deu aquela colher para a Sofia. Anda lá quem é lá vou ver. Não há doce. Não há nada. Também já vi lá. Atravessa. Atravessa. E eu sei lá de quem é aquilo com uma colher lá dentro. Quem que andou a meter lá a boca. Eu não vou comer aqueles restos. Vai lá. Escapa por aqui. Vem, dá lá um nó nisto. Aquilo que as duas não consigo. Não, estamos aqui a ver. Para ver a quem... Ao menos quem diga quem depois a querer almoçar. Vá lá, deixador se quer ver se tem que ir mais alguma coisa. Eu gosto bem da Juninha, mas há coisas nela que... Vejo que é muito... Ai, não sei. Muito esforçada. Não responde porque... Não, não é não. É que ela está a fazer mesmo aquela coisa de... Ah, para parecer bonito. Estás a ver? Claro. Mas quando ela se atende... É que não responde. Não vês que ela nunca vem falar comigo sobre aquilo? Mas ela sentiu-se com moral ali no meio. Sabe porquê? Porque o Carlos diz não, ela está-se bem. Como o Carlos já disse que não... Filha, nem que venhas tu, nem que venha o Papa. Ela aqui não te vai dizer nem nada. Claro. E não vês que o outro só dizia... Estás-te enterrada. Estou-me a enterrada. Porquê? Aquilo como fala bué e não sei o quê e pensa que cala toda a gente. Ela segue pelo mesmo carão. Sim, porque... Mas eu disse, estou-me a cagar já. Ele estava mesmo... Claro. E depois tem de estar a ser para tocar nos mesmos assuntos. Não vês-te contar e naquela mínima conversa já foi tocar outra vez no meu assunto. Porque conheces-me de onde? Porque não sei o que é. E eu... Oh, vale-me Deus. Mas agora juro por Deus que vou concordar com tudo. Vai-me dizer porque estás triste por mim ou porque disseste-me que eu não te conheço. E eu... Está bem, não me conheces. Tem de concordar com os malucos, não é? Senão... Mas tu não estás a perceber? Tu sentiste a cara dela de ela estar a dizer que não, mas no fundo estava mesmo... Porque eu consigo ler bem o... O interior dela. Porque a Joana é do tipo... Por dentro está-te a dizer que sim, mas por fora está-te a transmitir que não. E naquele dia eu senti bué. Tu não o viste? Mas eu tenho pena de calma. Não tenha vindo falar comigo. Não tenha quê? Eu tocava-lhe num assunto que ela nem falava mais sobre isso. Porque eu não digo nada à toa nesta casa. Nada, nada, nada. Mas ela faz-te e cara tu... Não, é que depois... É o que eu digo. E lá para fora ela é que sou maluquinha. Eu sei. Porque a gente gosta da boia dela. Ninguém vê ela a fazer nada disso, não é? Pois. E ela está cheia da moral, é isso? É só isso que me irrita, estás a ver? E o Carlos... Foi por isso que eu disse. Ah, não tiveste com a Joana como também não tiveste com a Cristiana, não foi? E ele disse não. E tu também. E eu a riro. Já a minha razão, não é? É. Logo aí deu-me a razão. Percebem-me. Olha... Foi o que eu disse. Como é que eu vou acreditar? Estás a ver? O Wilson até me disse assim... Ah, porque... Ontem estava, mas ele achou que eu tive mal, porque não tinha que meter na situação do Carlos e do Coiso. Eu disse assim... Oh Wilson, houve uma coisa. Uma pessoa... Olha, a pessoa que se mete mais está a mandar ver... Ele disse só como é que tens certezas. E eu disse, olha... O que eu sei, tu não sabes. E se eu estou a dizer, é porque eu sei. Por isso, se eu sei, é porque eu sei. E depois tens de perceber outra coisa. Uma pessoa que diz na minha cara... Eu não sei se disse, mas eu sei que ela disse. Eu sei que ela disse. Eu sei. Olha uma coisa... Eu tenho a certeza que eu ouvi também a Lola dizer que ele tinha outro. Olha... Que ele tinha confirmado. Foi o que eu disse. Olha, Wilson. Uma pessoa que diz na minha cara... Eu até acho que eles estavam todos juntos nesse dia. Eu disse, olha... Uma pessoa que diz na minha cara, que não me conhece lá de mim e que faz o filme que faz e diz-me as coisas que diz. Como é que não queres que eu não acredito ainda muito mais no que... E lá porque não sei o quê. Eu disse, filho, te garanto se eu acredito e se eu sei, é porque eu sei. Não é porque... Eu disse assim, eu não... Eu estou a clicar no assunto, que é lá e... Só para ela perceber, mas ninguém vai perceber. Ah! A próxima pergunta, olha... A minha filha faz anos de aqui? 3 de Abril, não é? Pronto, eu sei. E depois diz assim, e o que é que estava lá no... era... Que doce? Que doce é que estava lá? Eu também posso ir por outra parte. Não, não posso dizer. Não, é que há umas fotos depois. Queria dizer, olha lá, mas não tinha naquele dia que foste sair... Qual é que é o teu coisa preferida? Não, não. Quem é que tu foi dar boleia mesmo? Manda-lhe assim dicas. É que as pessoas... Sabe o que é que eu não mando? Porque ela lá está. Ela está a passar aquela imagem de... Eu não sei, eu não fiz nada. Eu não tenho que responder porque eu não fiz, sei que não fiz, não devo nada a ninguém. E depois tu é que vais ficar mal. Percebes porque é que eu não digo cenas tipo no cargo e no mato? Isso bem ou mal sabe-se lá fora. Ou bem que se esbobobinam todas, ou bem que se calam. Porque dicas não vale a pena. Ou bem que dizem, ou bem que não dizem. Não, eu não mando dicas às pessoas. Se mandar é ela diretamente. Pronto, eu já estou a dizer. Só que ela não vem para cima de mim. Óbvio, não é? Claro. Só que ela se a fosse bem, porque ele disse que não. Por se ele tivesse dito que sim. É óbvio que ele não ia dizer. Aliás, ele ainda me deu mais razão quando disse, eu não me gava com quem ando. Nunca diga a ninguém com quem ando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ele é tão triste porque a Teresa, quando foi comigo no confessionário, a Teresa sabe, estás a ver? A Teresa sabe a minha cena com ele. Só que a Teresa disse a seu Carlos. Carlos, não faz mal. A gente entende que você é um homem que quando anda com as mulheres, nunca diz. E ele, numa discussão que eu tive com ele, deu-me bem cara. Tipo, ainda bem que a Teresa sabe que eu não diga as pessoas que me envolvo. Então, ele só me está a dar razão. Só que ele ainda veio-me atacar com isso. Só que eu nem lhe respondo e eu disse fogo. Ele está a dar razão. Claro. Então, tu tens razão. Por isso é que eu digo, o Carlos não é a te falar. Não, não é a te falar. Só que ele depois aproveita por isso. Sim, ele pode não dizer, mas comenta. Para dizer a mais. Olha, vou-te dizer, antes de eu entrar aqui... Ou as pessoas que faltavam e viram e souberam por isso. Antes de eu entrar, antes de entrarem aqui, eles todos falaram. E te garanto, porque o Carlos logo no início deu-me uma dica. E o Carlos também tinha dito que o outro tinha falado, não sei quê. Estás a ver? Eu estou a chamar. Por isso é que achas que eu não sei das vezes. Só que dá-me raiva é eu ter a Sofia no meu sapato, não é? Não sei porquê. Só me dá raiva. É, porquê que não desmascaram ou não fazem os filmes com as outras? Estás a ver? Porquê que é sempre as mesmas? É isso, porque não dá jeito. Não dá jeito. É que esse é o teu papel. E o papel dela não é esse. Logo, não é esse que eles querem transmitir. Essa é a única cena que me dá raiva. Mas pronto. E depois não é só isso. Ó Sofia. Mas é assim, eu estou-me a cagar porque... Foi o que eu disse. Eu não tenho nada a ver, mas perceba a minha situação. Imagina. Mete na minha posição. O Carlos nunca lhe fiz mal. Tu estás a ver que ele deitas-me sempre para baixo. E eu sei que ele também esteve com a Joana e à Joana. Prontos, não é? Porque a Joana nunca ensinou nada. Eles lá fora devem ter falado de certeza sobre isso. A dizer que... Olha, deram no que deram... Mas eu também nunca ensinou isso. Aquilo como tinha o rabo apertado, estás a ver, é que sempre começou a fazer um jogo e depois eu é que comecei... A Teresa foi bem clara. A Crescina nunca disse nada. Já o Marco era a mesma coisa. O Marco começou a dizer porque andas aí a falar, a mandar a poar, a mandar a poar. Ele é que se descaiu todo, o mesmo que este. Este é que andou a fazer isto e o outro. Ele é que começou com essa senhora toda. Tu não vês que ela ali na discussão também me disse. Ah, porque uma amiga que me veio dizer que tu tinhas dito que me querias comer lá fora. Desculpa lá. E eu... E depois ela é tão triste que utiliza... Olha, juro pela minha filha que eu nunca... As minhas amigas às vezes dizem... Ai, o Carlos... Ai, não. Eu é baixinho, não sei o que. Eu sempre disse isso. Nunca tive qualquer tipo de interesse. E ele a dizer aquilo. Ai, eu mandei-te mensagem, sabes porquê? Sabe porquê? Sabe porquê que eu te mandei mensagem? Para te fazer um favor. Como? Ele acha-se mesmo a última bolacha de pacotes. É isso? Tu não viste comigo que está sempre a dizer? Certo. Tu não viste onde tem a argumentação? Não, é assim. Ele pode ser a giro de cara. Já sou. Mas olha uma coisa. Para mim não vai ser uma pessoa a giro. Foi o que eu digo. De corpo?